O Natal se aproximava, a neve começa a cair Em busca de seus presentes, vilas extensas por vir Crianças olham Papai Noel com alegria e emoção O menininho chamou-me, apresentando a questão Cadê a fila pra ver Jesus? Ele não está aqui Seu aniversário é dele, o que não vemos aqui? Enquanto maravilhada, coloque-me a pensar Olhei para agradecer, ele não estava mais lá O menininho no chão, quem sabe pudesse voar Com lágrimas em meus olhos, pensei ouvir o cantor Cadê a fila pra ver Jesus? Ele não está aqui Seu aniversário é dele, o que não vemos aqui? Cadê a fila pra ver Jesus? Ele nasceu por mim Papai Noel sempre aparece, mas foi Cristo que morreu por mim Acrescamos os olhos, a trombeta tocar Cante ao trono vamos ficar Todo joelho dobrará, toda língua só pensará Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Cadê a fila pra ver Jesus? Ele não está aqui Seu aniversário é dele, o que não vemos aqui? Cadê a fila pra ver Jesus? Ele nasceu por mim Papai Noel sempre aparece, mas foi Cristo que morreu por mim Cadê a fila? 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 Cadê a fila para o Senhor?